Eu cheguei no Senado, como eu cheguei em vários cargos, sem uma cota, mas só Deus sabe o que eu fiz para chegar até aqui. A senhora vê uma diferença na cultura a partir da criação da liderança feminina? Nós levaremos 100 anos para a gente ter uma mudança de prática, de participação, de igualdade entre homens e mulheres, o ritmo cultural que nós estamos. Legenda por Sônia Ruberti